Olá, eu sou Daniele, assistente do Rede de Carreiras do Senac e neste vídeo vou te dar dicas de como conduzir um processo seletivo para as vagas de final de ano. Para que as contratações ocorram de forma efetiva, é necessário que as empresas criem estratégias para que o seu processo seletivo seja assertivo. Para isso, é importante analisar quantas vagas serão necessárias para atender a demanda de final de ano e identificar as atividades que serão executadas, os requisitos, sejam eles técnicos ou comportamentais, para assim criar as estratégias necessárias. Após identificar o perfil da vaga, o recrutador deve estabelecer quais etapas serão importantes para compor o processo seletivo. Entre elas estão Entrevistas comportamentais Dinâmicas de grupo Entrevistas com gestor Ou testes Cada etapa permite ter um conhecimento em relação às habilidades dos candidatos. A transparência na divulgação também é fundamental. Sendo assim, informe ao candidato se a vaga é temporária ou não, os requisitos exigidos e os benefícios oferecidos. Quanto maiores informações, mais atrativa sua vaga fica. Aproveite os currículos enviados no final de ano e faça um banco de currículos para as vagas futuras. Separe-os por cargos e interesses. O retorno do processo seletivo também é importante, pois assim o candidato continua se inscrevendo nas vagas da sua empresa. Lembrando que o Rede de Carreiras oferece uma plataforma gratuita de divulgação de vagas e poderá apoiá-los conectando sua empresa com os candidatos. Espero que tenham gostado e estamos à disposição através dos nossos canais de comunicação. Até mais!